Um travesseiro Um travesseiro Um travesseiro suporta Um travesseiro suporta Despertar Despertar O alarme toca O alarme toca Um anel Um anel Toque a corda Toque a corda O sonho O sonho transporta O sonho transporta Um sonho Um sonho Um sonho inspira Um sonho inspira O telefone O telefone O telefone está tocando O telefone está tocando Um contato Um contato Um contato de troca Um contato de troca O banho O banho O chuveiro refresca O chuveiro refresca Um gel de banho Um gel de banho Um gel de banho limpa Um gel de banho limpa Inventar Inventar Maquiagem em beleza Maquiagem em beleza Maquiagem em beleza Uma escova Uma escova Um pincel de cor Um pincel de cor Leitura 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 Ler educa Ler educa Um romance Um romance Um romance Um romance Um romance cativante Um romance cativante O cinema O cinema O cinema O cinema Cinema diverte Cinema diverte Um ingresso Um ingresso Um tiquete Um tiquete Dá acesso Um tiquete Dá acesso A música A música A música A música Encanta A música Encanta Um pedaço Um pedaço Uma peça Uma peça Se move Uma peça Se move O desporto O desporto O esporte Revigora O esporte Revigora Um equipamento Um equipamento Equipamento facilita Equipamento Equipamento facilita Televisão Televisão TV informa TV informa Um programa Um programa Um show Diverte Um show Diverte Compras 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 Cheias Compras Cheias Uma mochila Uma mochila Uma bolsa Carrega Uma bolsa Carrega A lista De compras A lista De compras O guia Da lista De compras O guia Da lista De compras Uma carruagem Uma carruagem Um carrinho Ajuda Um carrinho Ajuda De compras Obrigado.